Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 460 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Ó Jesus, o meu coração para de bater Quando reflito sobre tudo o que fazes por mim Admiro-vos, Senhor, por vos rebaixardes Tanto até a minha miserável alma Que meios inconcebíveis utilizais para me convencer Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso teletíssimo filho Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Santa Faustina, rogai por nós